1 xícara de óleo 2 xícaras de açúcar 3 xícaras de trigo 3 cenouras médias e 3 ovos Vamos manter primeiro O óleo E as cenouras Depois de bater a cenoura com óleo, a gente coloca os ovos 3 ovos inteiras Bate mais uma Aí a gente coloca o trigo O açúcar E o fermento Que é uma tampinha de fermento Mistura com o sué 2 xícaras de açúcar A gente coloca Aproveita tudo E aí E aí E aí E aí E aí Coloca aqui as fuzes montadas E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Coloca no forno, até dourar. Vamos fazer a calda, colocar no bolo. Eu particularmente gosto daquela caldinha tradicional, que é leite mousse, que é mescal, açúcar e leite, né? Um pouquinho de leite. Mas a minha filha gosta desse. Uma caixa de creme de leite. Agora vou colocar umas três colheres de mescal. E eu gosto de colocar chocolate meia-marca. Eu não tenho medida não. Coloco assim mais ou menos. Não acrescento margarina, que eu acho que não é necessário porque já tem o creme de leite, que já tem a gordurinha dele, mas eu acho que não precisa. Aí leva no fogo, pra ficar em ponto de brigadeiro. Quando o brigadeiro morre, né? Agora a gente vai misturando até... Começou a ferver, aí não precisa apertar muito o ponto, porque é só um brigadeiro... uma calda, né? De brigadeiro, não é? Pra levar e fazer ponto de doce. Quando ela esfriar, ela engrosta um pouquinho. Então eu acho que aqui já tá bom. Vou botar um fogo. A gente continua mexendo um pouquinho. A gente continua mexendo um pouquinho. ciaire? A mentira. Cicar cruzado. Pe долларов. A gente ainda manancariaQué lá animal. A gente p 마련 aqui alguns eu lembrou da fintura. A gente tenta de comer, Dusty Deus, Que tal a gente anda da fintura em tornau. Quando personalmente você sistemas, E vou botar aqui e vou passar para o outro, eu gosto de virar, faço isso. E vou botar aqui e vou botar aqui e vou botar aqui. Agora a gente joga aquela calda maravilhosa, ela esfria, dá uma engrossada e a gente capricha Bicho assim, isso é terrível. Acho para tudinho. Agora a gente é só cortar e comer. Tchau. 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 Tchau.